Muitas vezes uma pessoa fica pensando que ela não tem muito sucesso na vida dela Ela tem o trabalho dela, mas não ganha o suficiente para ela viver E se a gente abre a Guimarã de Psarim, a gente já vê que está escrito lá Que o Sanedrin, o Anshank Nesatagdolá, a grande assembleia, se juntou e fez 24 de junho pedindo para Deus Para que certo tipo de profissões nunca tivessem sucesso na vida Fala sobre o escrivão, fala sobre a pessoa que ensina a torar E as pessoas que trabalham com coisas espirituais Pergunta a Guimarã, por que não? Por que não pode ter sucesso na vida? A resposta é que se as pessoas fossem ricas, elas deixariam esse trabalho que elas fazem, que é muito exaustivo Então, uma vez que Deus quer o bem dessas pessoas e quer que elas façam esse trabalho Então, essa pessoa tem que ter um motivo que ela vai fazer esse trabalho, que é o salário dela Se ela não precisar de salário, ela vai deixar de fazer Porém, a Guimarã fala que uma pessoa que faz esse tipo de trabalho E mesmo que ela tivesse muito dinheiro, ela não deixaria de fazer Essa pessoa, sim, vai ter muita brahá na vida dela Ela vai ter muita bênção no trabalho dela e ela vai ter muito dinheiro Ou seja, grande parte do motivo que a gente não consegue mais dinheiro e mais panassar e mais brahá É porque se a gente ganhar, a gente vai parar de fazer o que está fazendo E Deus quer que você faça o que você está fazendo Eu falo, claro, aqui de coisas que são coisas importantes para o mundo, para manter o mundo existindo E quanto mais ainda, coisas que se preocupam com o mundo espiritual Portanto, uma dica Uma pessoa que está fazendo um trabalho espiritual, ou outro trabalho qualquer Ela deveria tomar uma decisão se esse trabalho daí faz parte do objetivo da vida dela Se esse trabalho faz parte do objetivo, ela não deveria deixar de fazer Mesmo que tivesse muito dinheiro E por isso, por essa decisão dela, ela pode vir a ter muito sucesso na vida dela Dentro do que ela está fazendo Obrigado